E aí ela falando que tanto quanto o anticoncepcional foi determinante para você definir quando você quer ter filho o congelamento dos óvulos tem que ser para todos para que a gente consiga ter essa disposição para a gente para toda a sociedade de escolher quando eu quero ser mãe também Assim como o aborto também Nossa, era nesse assunto Temos que falar sobre aborto Segundo a pesquisa realizada pelo Datafolha em 2018 revelou que 41% dos brasileiros são contra qualquer tipo de aborto 34% concordam com as regras atuais do aborto 46% revelam que as mulheres estufradas deveriam engravidar e ganhar benefício por isso Uma bolsa auxílio Hoje em dia o aborto é autorizado no Brasil quando há uma gravidez de resultado de estufro quando há risco de vida para a mulher e se o feto for anicéfalo A legalização do aborto não quer dizer que vamos abortar Exatamente Falou uma pessoa que tem uma filha Uma mãe A gente tem que ter o poder sobre o nosso útero Sim E vê isso como uma questão de saúde pública mesmo Tem uma música do Caetano Veloso na música Aiti que ele fala né Vê tanto espírito num feto e nenhum no marginal E é isso né A favor da pena de morte mas contra a legalização do aborto O aborto hoje é legalizado na maior parte dos países desenvolvidos E criminalizado na maior parte dos países pobres Ah, e também dá pra comparar com o nível de religiosidade de cada país Ou seja, quanto mais religioso, mais proibido o aborto é E não há comentarista de Facebook que diga que isso é só uma coincidência A verdade é que independente de qual seja a sua opinião pessoal sobre o assunto Numa coisa todos podemos concordar Não existe um consenso definitivo sobre quando a vida começa Eu sei que coisa estupenda né Minha mãe, voltando mais uma vez É uma mulher muito admirável Sim Ela nunca teve um casamento exemplar Então ela falava em primeiro lugar Filha, não case virgem Primeira coisa E isso eu tinha o que? Uns 10 anos Né, então... Mamãe, eu tenho virgem Não, você achava que eu fosse Eu vou mandar esse vídeo pra minha mãe E ela falava sobre isso Não case virgem Porque você não sabe se você vai gostar do jeito que eu sou Mas sou com a pessoa e tal Então eu já cresço daquilo Tipo, não case virgem Aí ela falava assim Filhinha, se acontecer Se proteja e tal e tal Mas se acontecer de você engravidar Não é um momento A gente tem alguma forma de Evitar que você acabe com a tua vida agora Né, então ela falava do jeito dela E eu entendia do meu jeito E aí quando eu fiquei mais adolescente Para os 15 anos Eu tentava Eu conversava com ela E entendia melhor Que ela falava claramente sobre o aborto E aí com 16 anos Eu entrei para uma religião Que era contra tudo isso Então ficou um conflito muito grande Tudo que minha mãe construiu em mim De... Mesmo antes da gente conhecer o termo Mas de feminismo De empoderamento De você decide o seu corpo e tal e tal E o que que acontecia dentro da igreja Que era castrativo Que era punitivo Que você é a culpada de todos os males E que você vai casar virgem sim Porque senão você não tá tal É, você tirar essa... Essa estigma de que o aborto é... É a coisa... Ou das jovens irresponsáveis Ou de mulheres... X... O aborto é parte da nossa vida É necessário falar disso Olha, 88% das mulheres que fazem aborto É... Só que eu casei posteriormente Eu tive que ouvir de algum... De um pastor Que é muito maldito dos infernos Que eu espero que apodreça no inferno De todo o coração É... Que ele falou assim... Olha... Eu tô toda plena aqui A próxima é a vilã, né? A vilã de novela, Paula Brás É... E ele falou pra mim... Na verdade ele falou uma pregação Que... Dando indireta então Dando indireta Porque ele sabia todo o... Eu casei com 22 anos Né? Eu acho que ninguém devia casar tão jovem Não Não acho mesmo Mas eu casei com 22 anos O marido tinha 24 Então a gente vivia em pé de guerra Por tudo Porque você é muito jovem Você não tem maturidade Você tá casando Sempre é mais difícil Enfim E aí o pastor teve a pachorra De dizer que as crises Que eu passava no meu relacionamento Era a maldição Que eu levei Por ter perdido a virgindade Antes do casamento Mesmo ter sido com ele Mesmo ter sido com ele Mas como se... Você vai acarretar agora uma maldição Pro resto da vida Então o que eu ficava pensando? Ferrou! Porque eu casei Não tem jeito Não tem jeito Né? Já perdi a virgindade mesmo Casei Então agora eu vou ter uma maldição Essa é a minha vida Eu vou viver infeliz pro resto da vida E interessantíssimo Que depois que eu saí da igreja Que foi que eu me resolvi com o Marcelo Que a gente amadureceu com pessoas Que a gente começou a se respeitar de verdade Mas a religião ela me trouxe isso também Inclusive de aborto Que eu ficava pensando assim Isso é engravido do Marcelo Porque eu sempre quis O meu projeto de vida Era casar e ter filhos Você queria ser atriz? Pode ser Mas eu queria casar e ter filhos Você queria ser muito bem sucedida? Ah tá bom Queria casar e ter filhos Sabe? O meu projeto de vida era esse E quando eu casei Eu fiquei Não quero ter filhos Então tudo que eu queria Sempre quis Eu perdi Eu perdi É muito feliz que eu vivi Que eu tive Graças a religião Talvez Talvez se eu e o Marcelo Tivéssemos continuado Como namorados Sem casar A gente tivesse construído Uma relação muito mais madura Mais sólida E depois casar Se quiser E não por imposição Ou por medo de estar pecando Enfim E talvez eu tivesse tido um filho E hoje eu tenho Eu não estou velha demais Para ter filhos Mas eu não tenho mais certeza Se eu quero ter filhos também Então Para mim na casa da maternidade ficou isso Será que sim? Será que não? E no caso Se eu tivesse engravidado Durante aquela droga Aquele Enfim Aquele inferno em que eu vivi Eu teria abortado? Eu sei que A religião me condenaria Mas a minha mãe e a minha irmã Me apoiariam Sabe? Então eu vivia num negócio assim Tipo E se acontecer? E eu fiquei pensando E menina Se acontecer eu não vou ter filhos não Vai dar ruim Aqui ó Que eu não vou ter Aí eu vou para o inferno Por um monte de motivos E agora eu penso Eu não vou para o inferno Coisa nenhuma Deus me ama E eu vou para o céu Independente do que acontecer É nós A criminalização penaliza principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade Ninguém será obrigado a fazer um aborto A legalização permite que cada mulher seja livre para tomar essa decisão De acordo com suas crenças e possibilidades A legalização não aumenta e pode até diminuir o número de abortos Pelo contrário Em países em que o procedimento deixou de ser crime Essa taxa caiu Precisamos de educação sexual para decidir Anticoncepcionais para não abortar E em última instância Aborto seguro para não morrer Defendo o direito ao processo de regulamentação e legalização do aborto Para além desses casos já garantidos Acho que esse é um direito importante Colocado para a vida das mulheres E colocado para a vida das mulheres Principalmente nesse perfil Onde cada vez mais quem está vulnerável São as mulheres Mulheres de periferia São as mulheres negras Então eu olho para as minhas amigas e irmãs E dessas origens Não quero que elas sofram Nesse sentido Esse debate Consiga ganhar Corações e mentes Saindo desse campo moral E conservador Religioso Que ainda pauta a vida de nós Mulheres É óbvio que a gente não está tratando a legalização Como método contraceptivo A gente trata isso como um direito legal A situação do aborto no Brasil É uma hipocrisia generalizada Porque a verdade É que nós vivemos Uma situação em que o aborto é livre Para aquelas que tem dinheiro para pagar Quem tem dinheiro Procura um médico Um hospital Vai fazer um abortamento Com uma segurança razoável Com médicos experientes Desde que bem remunerados As que não tem dinheiro É que ficam totalmente perdidas E aí caem na mão das curiosas Da amiga Ou de alguém que conhece alguém E essas acabam correndo risco É a quinta causa de mortalidade materna no Brasil São os abortamentos complicados Eu repito, se os homens engravidassem Essa questão do aborto já estava resolvida há muito tempo